O mundo de Hunter x Hunter é envolto por diversos mistérios, curiosidades e coisas que a gente não percebeu. Nesse vídeo aqui nós vamos ver 100 mistérios e curiosidades sobre Hunter x Hunter que você não sabia ou não percebeu. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltando com mais um vídeo de Hunter x Hunter e aqui uma série de vídeos falando só sobre Hunter x Hunter. A gente já fez um vídeo falando sobre as restrições de Nen e sobre os personagens mais fortes de Hunter x Hunter, listados do mais fraco até o mais forte. Se você ainda não assistiu esses vídeos, eu recomendo assistir, então assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro, e aí você vai poder assistir os outros vídeos. Agora já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Número 1. O Killua é apelidado de Kill ou Kilo por sua família, mas nem os funcionários dos oldics e nem mesmo Gon ou seus amigos chamam ele por esse nome. Número 2. Dos quatro protagonistas principais, Killua é o mais jovem. Durante a primeira fase do Exame Hunter, ele confirma que sua idade é quase 12, assim como Gon. O aniversário de Gon é dia 5 de maio, enquanto o aniversário de Killua é dia 7 de julho, fazendo com que Killua seja mais jovem que Gon. 3. Killua é relatado como sendo 4 centímetros mais alto que Gon, mas os dois são frequentemente vistos com a mesma altura. 4. Kurapaika é o único personagem que se enquadra em duas categorias de Nen diferentes. 5. A aura pode ser filmada, mas ainda permanece invisível para aqueles que não podem usar Nen. 6. De acordo com Hisoka, os intensificadores e os transmutadores têm personalidades opostas, e podem ser atraídos um pelo outro por causa disso. Uma ótima referência aos opostos se atraem. 7. Apesar de não aparecer no flashback, devido à ambiguidade da declaração de Pakunoda, é possível que Pinks e Shao Nark também sejam membros fundadores da Ginei Ryodan. 8. Todos os membros 4 da Ginei Ryodan, incluindo o não-canônico Omokage, provaram ser traiçoeiros ou terem planos secretos. 9. Informações sobre a Ginei Ryodan custam 100 milhões no Hunter Website. E provavelmente ainda muito mais para detalhes mais individuais. 10. O nome Continente Negro provavelmente vem do termo ou expressão idêntica à vida real, usada antes do final do século XIX, para descrever a África devido ao seu interior ser considerado misterioso e perigoso na época. 11. A fauna e flora que habitam o Continente Negro pode ser baseado naquelas que são encontradas na Floresta Amazônica. Ela contém várias espécies únicas de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, e é ao lar de várias tribos isoladas que não têm contato com o mundo exterior, e muitas vezes mostram hostilidade aos visitantes. 12. De acordo com as observações de Gon e de Quilua, Gon é muito mais bom em lidar com mulheres de qualquer tipo. Ele não mostra medo em relação a Palme e suas expressões violentas, e até consegue lidar com sua personalidade instável na maioria das vezes. Gon afirma que aprendeu seu caminho com as mulheres durante sua experiência na infância, com um grupo de mulheres que visitou sua cidade natal e lhe ensinou muitas coisas. 13. No filme de atração Hunter x Hunter T-Real 4D no Universal Studios Japão, a recompensa de Gon foi de 200 milhões, enquanto a de Quilua foi de 500 milhões. 14. Apesar do nome do seu clã, Kurapaika nunca foi mostrado como um nome completo. No entanto, Kurapaika Kuruta é o nome dado pelos fãs. Entre os quatro personagens principais, Kurapaika é o único cujo sobrenome ainda não foi mencionado. 15. É possível que o sobrenome de Satchio seja derivado do clã Kobayakawa, um clã de samurais. 16. O membro mais famoso do clã é Hideaki, um dos generais de Hideyoshi Toyotomi, que traiu o exército ocidental na batalha de Sekigahara. 16. O sobrenome de Hisoka pode ser uma referência a Merrill Elastic Model, de Jodeon Moro, um modelo que se concentra na importância da energia de tensão elástica nos cálculos de tensão média, algo tematicamente relacionada à goma elástica do personagem. 17. A goma elástica e a textura surpresa de Hisoka tem o nome da sua marca favorita de goma de mascar e um lanche com adesivos de mordaça, isso aí respectivamente. 18. Quando Hisoka pergunta a Ilumi se ele pode matar Kilua, ele faz um gesto com a mão onde coloca o polegar entre os seus dedos. 19. Isso, antes de 1989, era um gesto que significava estou falando de relações sexuais no Japão, o que pode tornar sua pergunta ainda pior. Isso é apoiado pelo fato de que, na dublagem japonesa original, ele usa a palavra Yaru, que pode ser traduzida como matar e ter relações sexuais. 19. Kaito não jogou o jogo Grid Island corretamente, mas ele revela que o Ging o levou para dentro do jogo uma única vez. 20. Há uma sátira quando Kaito usa sua habilidade Crazy Slot, na qual ele sempre reclama que tem uma rotação ruim. Apesar disso, ele geralmente consegue uma arma muito boa para a situação em questão. 21. A mecânica exata do renascimento de Kaito é desconhecida. Se a alma existe como uma entidade física ou pelo menos paranormal no universo da série, como o Koala pode ter insinuado, é possível que o Crazy Slot a tenha feito ocupar o corpo de uma quimera anti-ingestação. E por isso ele nasceu como o irmão gêmeo do Meruen. 22. Depois de entrar na NGL, Kaito aparece usando a mesma roupa de antes, possivelmente sugerindo que já era feito inteiramente de fibras naturais. 23. Uma das citações mais memoráveis de Netero diz 24. Eu sonhava em dar meu coração e alma para lutar contra um adversário imparável. Nos momentos finais da sua batalha contra o Meruen, ele usa o Zero Hand, uma habilidade nem que se concentra ou concentra toda a sua aura em um único ataque final, drenando-a completamente. E quando ele morreu, o fez enfiando os dedos em seu coração. Uma reviravolta que quase coincide exatamente com a citação que eu acabei de falar. 24. Quando foi apresentado, Netero demonstrou um incrível senso de equilíbrio, bebendo com um canudo de um copo em um prato que ele segurava com o pé. Ao conversar com os zodíacos, seu filho realizou uma façanha semelhante, mantendo uma caneta na ponta sem tocá-la. 25. Embora o Bodichat Vaguan Yun de 100 tipos de Netero seja considerado sua técnica mais poderosa, Seu tipo nem natural, aprimoramento, não parece contribuir para a habilidade. É possível, embora nunca sugerido, que Netero usa sua habilidade de aprimoramento para acelerar sua velocidade, seus reflexos, e em particular os movimentos da mão, a tal ponto que seja totalmente incompreensível para todos, exceto para um dos personagens que testemunharam essa técnica, sendo Meruen. Mesmo assim, Meruen não conseguiu acompanhar a velocidade no início, mas conseguiu se acostumar. 26. Todos os quatro protagonistas de Hunter x Hunter são dublados por mulheres. 27. Hunters não podem caçar outros Hunters, com exceção apenas dos que cometem crimes terríveis. 28. Isaac Netero é uma referência a Isaac Newton. 29. Silva mantém cachorros gigantes dentro do seu quarto, apenas um pouco menores que Mike. 30. Silva gosta de Benny Dallon e suas obras. 31. Apesar de ser muito forte, Zeno afirmou que não é mais forte que o antigo presidente Netero. 32. Zeno comparou Netero e ele como Yin e Yang, sendo pessoas completamente opostas. 33. O nome de Illumi provavelmente está relacionado aos Illuminati, que são frequentemente associados a objetivos de dominação mundial. 34. Ele também é um manipulador que se encaixa com a descrição icônica, se não enganosa, dos Illuminati. 34. Hisoka conhece Illumi há mais tempo do que conhece Kuroro. 35. Apesar de estar em casa a maior parte do tempo por nove anos em um ambiente isolado, Miluki não tem problemas em navegar pelo mundo exterior. 36. Nas duas adaptações para anime, Miluki não fumava um charuto. 37. Na adaptação do anime de 2011, Aluka aparece em uma silhueta dos membros da família Zoujiki, ao lado do avô sem nome do Zoujiki que ainda não apareceu nem no mangá e nem no anime. Na silhueta, Aluka está segurando a mão de Killua. 38. Aluka compartilha semelhanças com Yukina de Yu Yu Hakusho. Ambas são o irmão mais nova que compartilha um relacionamento próximo com o irmão mais velho, Killua e Hiei, respectivamente. 39. Kaluto é a pessoa mais jovem conhecida a se juntar a Gnei Ryodan. 40. Há um equívoco comum de Kaluto ser uma garota. Apesar de usar um vestido tradicional para mulheres japonesas, Kaluto é um menino. 41. Quando se trata do seu jogo de lançamento de moedas, Gotoha aparenta preferir ter a moeda na mão esquerda do que na mão direita para o resultado. Durante o jogo que ele jogou com Gonkura, Paika e Leori, a moeda acabou em sua mão esquerda em todas as rodadas jogadas, exceto em duas. 42. Apesar dos mordomos da família Zoujiki não terem permissão para ter amantes, Zuboni de alguma forma tem uma neta e pelo menos um filho. 43. Mike recebe o sobrenome Zoujiki no musical Hunter Hunt, The Nightmare of Zoujiki. 44. A espécie de Mike é semelhante, especialmente na parte visual, e pode ter sido baseada no Borzoi, uma raça bastante atlética, quieta e silenciosa de cão doméstico. 45. As cópias de uma pessoa criada por Kotorpi com gallery fake são idênticos ao original, em todos os aspectos, mesmo quando dissecados. No entanto, quando Kuroro usou a habilidade, as cópias decapitadas liberaram uma pequena quantidade de fluido claro em verde sangue. 46. Atualmente, Kuroro demonstrou o uso do maior número de habilidades individuais de Nen. 47. Não está confirmado quando exatamente Kuroro se tornou um Flowmaster na Heavis Arena, mas parece plausível acreditar que Kuroro tenha começado a competir na Heavis Arena somente após o seu exorcismo. 48. Quando Kuroro usou a habilidade de Neon para prever a sorte dos membros da trupe, Feitã foi um dos três membros cuja sorte não pôde ser contada devido à falta de informação. 49. Feitã parece ser canhoto e aparentemente ambidestra, pois é visto segurando uma espada na sua mão esquerda até que ela seja quebrada, e em seguida muda para usar na mão direita durante a sua luta contra Zazan. 50. Enquanto torturava a ONU, Feitã foi visto lendo um livro de Trevor Brown, um artista controverso cujo trabalho envolve parafilia. 51. Matt é a única mulher pela qual Hisoka aparentemente demonstrou interesse romântico quando ele convidou ela para um jantar com ele. 52. Matt parece ser o único membro da trupe ciente da habilidade da textura surpresa do Hisoka. 53. De acordo com os extras do volume 34, Matt deveria ser morto por Hisoka no final da luta entre ele e Kururu, mas Togashi eventualmente descartou essa ideia. 54. Na adaptação para anime de 2011, é visivelmente sugerido que Matt também tem memória fotográfica, como mostrado quando ela aparentemente tira uma foto das feridas do Hisoka com seus próprios olhos, antes de começar a costurar seus braços. 55. Quando Kururu usou a habilidade de Neon para prever a sorte dos membros da trupe, Pinks foi um dos três membros cuja sorte não pôde ser contada devido à falta de informação, já que ele não conhece seu tipo sanguíneo. 56. No mangá, Pinks é mostrado segurando o cigarro fora de Meteor City, incenduando que ele é um fumante. Esse cigarro é removido na adaptação do anime de 2011, provavelmente para evitar o mesmo erro que Naruto Shippuden tentou evitar, retirando o cigarro de Shikamaru. 57. A habilidade Nendie Pinks, Hiper Ciclotron, é em parte uma alusão à física atômica Ciclotron, um tipo de acelerador de partículas. 58. Nos extras do volume 16, a tatuagem de aranha de Shizuku aparece com o número 6 em seu abdômen. No entanto, Shizuku revela tinta em seu dedo e o número 8 correto é mostrado no abdômen da aranha, com Togashi se desculpando pela confusão. 59. Shizuku é a única mulher que pediu a Kururu para ler sua sorte, fazendo isso duas vezes. 60. Shizuku parece estar segurando um livro cujo título, escrito no alfabeto Hunter, é equivalente a Ikimai Hanayomi, e provavelmente uma referência ao mangá Eroguru, de Shintarokabu. 61. Franklin é o único emissor conhecido na Gnei Ryodan. 62. A aparência de Franklin é ligeiramente alterada na adaptação do anime de 1999. Suas orelhas esticadas recebem mangas e seus pontos são transformados em piercings. 63. O símbolo na parte de trás da jaqueta de Franklin é semelhante à Triforce da franquia Telegente of Zelda. 64. Nobunaga é o único membro da Gnei Ryodan, cuja habilidade nem não foi mostrada. 65. Aparentemente, Nobunaga é familiarizado com o teste de personalidade de Hissoka, ou que ele chegou a conclusões semelhantes sobre os Enhancers. 66. Nobunaga também é a única aranha cuja aparência era conhecida pela máfia, mas cujo cadáver Kotorpi não conseguiu forjar ou não forjou, devido a Nobunaga não ter participado do ataque ao edifício do cemitério. 67. Na adaptação do anime de 2011, Bakunoda foi declarado sendo membro número 9 da trupe fantasma. Porém, no mangá, enquanto foi dito que os números dela e de Shelnark eram 6 e 9, nunca foi especificado quem tinha qual. 68. Embora a rainha Kimere especulasse possuir alguns filamentos de DNA humano, acabamos notando que ela nunca tinha visto ou pelo menos predado um humano antes de conseguir Kurt, e que ao contrário da sua prole nascida de humanos, ela não pode se comunicar verbalmente. 69. Apesar de dar a luz a centenas de formigas quimeras, Meruen parece ser a única que a rainha considera seu filho. 70. Gingfrix revelou que a rainha não nasceu num mundo conhecido. Atualmente, não se sabe se ela se originou no continente negro ou se ela derivou de águas territoriais humanos de uma das ilhas do lago Morbius, que nunca foi colonizado pelos humanos. 71. De acordo com a rainha Kimera, Meruen significa luz que ilumina tudo. Apropriadamente, o End Meruen toma a forma de um clarão de luz abrangente, que se estende sentindo a tudo o que ele toca ao seu redor. 72. Em Hunter x Hunter Battle Collection, Meruen é considerado um especialista. 73. O nome de Pitou, como todos os guardas reais, provavelmente vem de um dos deuses egípcios, Neferten. 74. Pitou foi o único guarda real que não foi morto pela rosa miniatura e o único que foi morto em batalha. 75. Pitou foi a segunda formiga quimera que Gon realmente matou com vontade própria, sendo a primeira Baro. 76. O nome de Shaiapuf, como todos os guardas reais, vem do deus egípcio Shai. 77. Os pequenos clones de Shaiapuf lembram caricaturas Shibi ou SD. 78. Da mesma forma que o poder hipnótico das escamas de borboleta de Poof, usadas em sua mensagem espiritual, podem ser, em parte, habilidades naturais herdadas de alguma criatura, as borboletas da hipnose que residem em Mews Wetlands, e também hipnotizam suas presas, embora seja através do padrão do seu voo. 79. O nome de Mentutu Yupi, como todos os guardas reais, vem do deus egípcio Montu. 80. A habilidade de Yupi de mudança de forma pode ser uma vantagem inata a ele como parte dos benefícios concedidos por seus genes de besta mágica, que é então aumentada por seu Enhan Sernem e sua incrível quantidade de aura. 81. O aparente olhos vesgos que Meleuron apresenta pode, na verdade, ser uma reminiscência da visão camaleônica que ele pode ter herdado, que se caracteriza por olhos salientes com grande amplitude de movimento, que se movem independente um do outro, permitindo uma visão panorâmica e a capacidade de observar um objeto se aproximando, enquanto simultaneamente escaneia o resto do ambiente. 82. Por alguma razão, Meleuron tem a vantagem inata que lhe permite camuflar e ficar invisível, e por incrível que pareça, isso também parece se aplicar às roupas que ele está vestindo como se fosse uma extensão do seu corpo físico. 83. Apesar de suas habilidades nem dependerem fortemente da capacidade pulmonar, Meleuron é um fumante, o que diminui seu tempo de uso da habilidade, o que também pode ser algo que amplia ainda mais o seu poder, já que isso aí pode ser relacionada ou a gente pode considerar como uma restrição de Nen. 84. O maior desejo de Icalgo é ser uma lula imperador. 85. Icalgo é a única formiga quimera a possuir memórias distintas tanto do seu animal quanto dos seus corpos humanos. 86. Em suas últimas aparições como rainha, Zazan passou por uma notável mudança física tanto na estrutura facial quanto nas proporções corporais. Antes, seu rosto tinha uma aparência mais arredondada, mais suave, mais delicada. Durante sua batalha contra Geneir Yodan, no entanto, seu rosto ficou um pouco mais longo e nítido, com um queixo mais pontudo. 87. Ao invés de arrancar seu próprio ferrão, o sacrifício de Zazan provavelmente consiste em sua beleza, transformando-se, e na sua ambição de se tornar rainha, porque sem o seu metasoma, ela é incapaz de criar súditos. 88. Às vezes, quando Shidley fala, lírios são desenhados ao fundo. 89. Seis personagens usaram o Nen antes de ser explicado para Gon e Killua, que foi Gon, Ilumi, Zebro, Zushi, Wing e Hisoka. 90. Gon normalmente fala de maneira informal sobre Ging, tendendo a chamar seu pai de velho no mangá e na adaptação de 2011. Já na adaptação do anime de 1999, prefere uma forma ou uma abordagem mais formal, com Gon se referindo a Ging e como seu pai. 91. As habilidades de Gon usando o Nen são uma referência explícita ao jogo de pedra, papel e tesoura. A técnica rodada 2 também leva o nome desse jogo, pois a exclamação que ele usa, Aiko, faz parte da exclamação Aiko Dishu, que é entoada em caso de empate. 92. Uma das curiosidades dessa aula, que eu não poderia deixar de mencionar, é que o aniversário de Gon é no mesmo dia de Kimonkei de Luffy. 93. A Arena Celestial é uma referência a Burjim Khalifa. 94. Ilumi e Killua fazem uma provável referência a Sasuke e Itachi, em uma cena do anime. 95. É dito por alguns personagens da obra que Killua é o maior talento da história dos Oudiks, porém é mencionado pelos mesmos que é o pior assassino. 96. Killua demonstrou ciúme em relação às novas amizades de Gon no primeiro filme da obra. 97. Feiton possui alguma semelhança física com Levi Ackerman de Attack on Titan. 98. Netero usa restrição de Nen. O ato dele ter que rezar para sua estátua atacar já é uma restrição de Nen. 99. O quarto sujo e bagunçado de Dream em Greed Island é uma referência ao quarto de Togashi na vida real. 99. E finalmente temos o Sen. 99. O mangá de Hunter x Hunter está em Yato há 4 anos, porém o criador da obra, Togashi, já anunciou que a obra vai voltar. 99. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo ou qual outra curiosidade de Hunter x Hunter que você sabe que eu não citei nesse vídeo. 99. Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. 99. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. 99. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. 99. Tô deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!